Para relembrar, a Operação Ígia foi deflagrada no dia 18 de outubro de 2017. Na época, foram cumpridos 67 mandados judiciais, resultando em nove prisões temporárias, quatro de afastamento temporário de funções públicas e 54 de buscas e apreensões em residências dos investigados e empresas de Pato Branco. A Operação Ígia apurou supostos desvios de recursos em licitações de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Na época, a investigação envolvia servidores públicos e empresários dos municípios de Pato Branco, Clevelândia e Saudade do Iguaçu, além de um vereador de Pato Branco. A investigação resultou em um inquérito com centenas de páginas e caixas com documentos apreendidos pelo GAECO. Ontem à tarde, todos os réus que estavam citados naquele inquérito do GAECO foram inocentados no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O doutor Neiricenzi está com a gente aqui. Ele representa alguns dos réus da Operação Ígia, investigados da Operação Ígia e agora inocentados. Doutor, como é que a defesa recebeu e acompanhou ontem, o senhor acompanhou ontem, a sessão plenária do tribunal? Exatamente. Ontem nós tivemos a sessão e estávamos todos preparados para fazer a defesa oral no tribunal, na sessão da Câmara Criminal e tivemos a grata satisfação e alegria de termos provido o nosso recurso. Eu, especialmente, faço a defesa e trabalhamos durante todo esse período para a ex-secretária de Saúde, a Antonieta Tioqueta e foi dela, então, que nós fizemos o trabalho de recurso ao tribunal em razão da primeira condenação que havia sido imposta aqui pela vara criminal de Pato Branco. Então, nós fizemos o recurso e, na verdade, todos os recursos foram providos de todos os outros réus também, através dos seus respectivos advogados também, que fizeram os seus recursos, mas, especialmente, a Antonieta teve um gosto a mais nessa questão porque, na verdade, ela era a secretária de Saúde na época e foi ontem o resultado, então, foi absolvida totalmente. Não há mais nada a que se fazer agora no caso, ela está totalmente liberada, graças a Deus. O advogado criminalista Dervon Deface, que também atuou na defesa de alguns dos réus, destacou a importância da decisão do TJ Paraná. A defesa demonstrou que não houve prejuízos ao erário público e se aplicou efetivamente justiça aos investigados, agora totalmente inocentados. A decisão do Tribunal de Justiça se mostra correta ao reconhecer que nenhum dos envolvidos no processo de dispensa de licitação agiu com a intenção de causar prejuízo ao erário público, bem como que, em momento algum, houve prejuízo ao erário público porque todos os itens da dispensa de licitação foram devidamente entregues, de boa qualidade e com preço de mercado.